olá pessoal bem vindo aí ao meu canal do youtube tô aqui com a placa aqui de um cliente tá bom a sua placa que ela é uma ddr2 só quer 775 ela tem um modelo asus bom modelo asus uma placa muito boa apesar não tem entrada hmi mas com a placa de vídeo pc express você pode espetar aqui com uma placa com entrada hmi tá bom tem entrada vga bom e assim vai bom ela tem entrada também idéia tá bom ela tem o p4 também tá bom pode esquecer do p4 cliente deixou comigo essa placa está relatando o seguinte do efeito e essa placa aqui ela trava na bios tá bom ele já fez todos os testes tudo quanto é tipo de teste ele fez tentou entrar na bios pela del f1 f2 bom ele trocou processador ele trocou memória ele colocou outra fonte enfim ele fez todos os testes tá bom eu vou tá mostrando aqui na prática qual o defeito dessa placa tá bom e nós vamos resolver esse problema tá bom vamos lá presta muita atenção eu vou ligar a placa tá bom vamos lá ligando ligando vou ligar ó vamos lá o ó vou ligar na bios vamos lá entrando na bios vamos lá entrando na bios ó eu tô teclando aqui mas não tá tá indo ó não vai tá travada Bios tá vendo e não tem jeito ele tentou de todo e um não vai de jeito nenhum o teclado 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 tá ligado pode ver aí ó ó quando eu apertei o F1 ele foi na Bios mas quando entra na Bios ele não nem o sistema lado direito a nenhum botão nenhuma parte de uma tecla corresponde é bom qual é o problema aí eu vou o champi a um jumper eu vou colocar aqui tá bom eu vou te mostrar onde eu vou pô e eu vou champi a nós vamos entrar na Bios tá bom muitos pensa assim a placa tá com defeito né não não entra na Bios a placa tá com defeito pode desfazer ou já comprar outra ah vamos vamos regravar Bios não é bem assim tá bom ó um jumper tá bom eu vou champi a essa placa aqui ó ó e vem aqui ó o champi a ela pronto já peguei e aonde foi bom agora e nesse momento aqui eu vou tá vamos ver eu vou ver se eu como tô gravando não vai dar para mim colocar aqui o entrar no na configuração novamente tá eu vou apertar o pau a gente vai entrar no sistema lá já vai entrar na Bios ó ó eu tinha apertado as três décadas entrando na Bel e da Del e não vai não tá correspondendo não vamos lá agora eu vou desligar o computador vou desligar desliguei vou ligar de novo tá bom tá bom vamos lá primeiro passo eu vou ligar sem entrar na Bios tá bom vamos lá ó observa bem ó sem entrar na Bios tá bom a placa vai ligar normalmente observe tá bom bom nesse momento aqui se eu entrar aqui se eu entrar aqui eu vou entrar no F2 tá bom vamos lá F2 o certo F2 e observe que a placa tá sem bateria tá bom é bom deixar sem bateria tá bom e agora observe bem que essa mensagem quer dizer que o HD não tá ativando na placa-mãe beleza como eu tô sozinho agora agora eu vou entrar no sistema novamente na inicialização do sistema para entrar na Bios vamos lá eu vou apertar o pause tá bom que eu tô agora eu tô sozinho agora eu vou entrar aqui ó no F1 ó observe ó lá eu vou entrar no F1 tá bom aí entrei no F1 será que agora eu entro na Bios vamos ver ó lá liberou ó lá entendeu o segredo aqui ele liberou tá resolvido aí o problema pessoal travando o sistema é simples o que que você tem que fazer você tem que jampiar a placa quando jampia ela você desliga ela liga de novo tá bom deixa entrar na parte do HD como se ele não tivesse correspondendo então entra novamente na inicialização do sistema e depois aperta F1 e o sistema vai ser liberado aí já para pronto para para você desabilitar o HD o sistema do desabilita e data e hora pronto tá resolvido o problema aí pessoal mais um programa mais um vídeo aí com a placa-mãe aí com o cliente já resolvido tá bom obrigado a todos se inscreve no canal e compartilha aí